O Rotary Clube Tomar Cidade promoveu a apresentação pública do projeto Abraçar o Rio Nabão. A iniciativa decorreu no complexo. O Tejo faz parte da bacia hidrográfica do Tejo, esta bacia que vem desde Espanha, e nós somos aqui uma gota de água, não digo neste oceano, mas digo nesta bacia do Tejo que é enorme. Aqui estes foram dados pela Secretaria de Estado do Ambiente, em que se vê o trajeto perfeitamente norte-sul do nosso rio, e que tem três pontos de registro de monitorização. Um no Mugador, outro no Agroalto e outro na Matrena. E as bacias e as áreas que eles abrangem. Alguns dados, só muito sinteticamente, para dizer que, por exemplo, na margem direita, o Conselho de Ancião tem oito quilómetros, Combal tem sete, Orem vinte e Tomar vinte e Oito. E na margem esquerda, tem aqui a Albeiaza também, que não tem na margem direita, e com esta quilometragem que tem onze e meio Ancião, dezessete Albeiaza, nove e meio Orem e vinte e cinco Tomar, o que dá, essencialmente, 63 quilómetros de extensão do rio. Antes de avançarmos, gostava só de vos estudar, que alguns de vós poderão não conhecer bem, a indicação do que é que é Rotary. Rotary tem 1.3 milhões de membros, tem mais de 37 mil clubes no mundo, em 230 países, nos cinco continentes. Tem uma Rotary Foundation, que financia projetos nos enfoques, que abrange a nossa ação de agora, uma delas que é a água limpa, e outra que é o meio ambiente. E temos também, em Portugal, uma coisa que foi criada pelos portugueses, chamada Fundação Petária Portuguesa, que envolve dois distritos, portanto, o país está dividido de dois, o Distrito Norte, onde aqui a linha do meio do norte do país é o 1970, e nós fazemos parte do 1960. Este projeto tem esta característica também, muito interessante, de envolver dois clubes do Distrito Sul e dois clubes do Distrito Norte, Tomar e Fátima, e Pombal e Ancião. Aqui, a freguesia de Ancião. O Presidente de Ancião ainda não está cá, ele aliás disse que, ele aliás disse que, viria, mas eu gostava só de vos chamar, aqui assim, de uma nota, de uma coisa, que é isto. Aqui nestes olhos de água, que é ali aquele poço, que é este, isto tem períodos de ano em que está seco. Está seco. E nós temos que cuidar da nossa vida, porque a água é a nossa vida. Há uns anos atrás, o rio não secava. Acontece que, pela ação do homem, nós fizemos algumas coisas que origina que algumas partes do leite do rio estão secas. Eu gostava de vos pôr só aqui, é só alguns segundos para verem, a água a nascer do nosso rio Nabeu. Tem aqui este poço, que é aquele que está ali no fundo. Vai aparecer agora aqui uma zona que não tem água, aqui do lado esquerdo. Aqui já não há água. É ali que nasce o rio Nabeu, aqui. Nestes olhos de água, neste poço. E que tem ali até uma boa quantidade, nesta altura, quando estava seco. E depois continua. Tem ali aquela ponte, ali em baixo. E continua por aqui o navão. Que abrange logo aqui a seguir. Passa aqui esta ponte local, onde existem aqui os... Existiam aqui os banhos expeditos, banhos da rainha. Tem aqui a igreja da rainha de Santa Isabel. Eu estava a ver se melhor que o nosso companheiro de Ancião, mas eles estão um bocadinho aflitos pelos vistos. Ainda na freguesia de Santa Isabel de Ancião, que tem 300 alunos, existe esta ponte que, mais uma vez, ali consegue-se ver sem água, o leite sem água. E aqui depois a diferença quando tem a água a correr. E aqui a freguesia de Ancião, os nossos... A junta de Ancião indicou-nos a ponte do Marquilho, para ser sinalizada, a ponte de Galiz, e aqui a ponte do João da Serra. A freguesia de Santiago da Guarda tem muito pouca margem, confina muito pouco com o rio, e o presidente de Santiago, David Rodrigues, tem certidade de alunos, indicou-nos ali os Nogueiros, indicou-nos ali Nogueiros, Marquinhos e o Valdapia. É muito curioso nós vermos que há nomes que são idênticos ao longo do rio. Há a Pó, há o Valdapia... Bom, enfim, há vários nomes que são idênticos. Ainda da Ancião, com os aflores, aqui o nosso presidente indicou-nos aqui a ponte do Reboulo, que faz a fronteira com a freguesia da Viú, de um lado e do outro lado, com os aflores, a ponte do Valcorneto, e aqui o caminho, como um índio que existia ali, e o caminho que vai para Valpesegueiro. Freguesia da Viúlo, não sei se já cá está a nossa presidente da Viúlo. Ela disse que vinha, vinha um bocadinho mais tarde, mas também não chegou. Mas pronto, a nossa presidente da Viúlo, e vejo aqui mais uma vez, olha, o leite do Rebouro seco, está bem? A ponte que lhe vede as duas freguesias, portanto a Viúlo, e deste lado, a Almestetel, etc, etc. E aqui, portanto, a ponte do Reboulo, e também, não vos que aqui a tomar não são muito comuns, como a Rua de Navão, mas que 50 quilómetros daqui também existem. A freguesia de Almestet, está aqui o nosso presidente, O projeto é iniciado pelo José Mendes, no ano em que o José Mendes foi presidente do clube. Nós depois continuámos, estruturámos, consolidámos. Aqui o João teve responsável na comissão da comunidade, do serviço à comunidade, pelo projeto. E, de facto, a recepção que tivemos nas câmaras que nos receberam na altura e nas juntas de freguesia, já tínhamos feito o evento, também em novembro, há um ano atrás, tem sido, tem sido, de facto, muitíssimo grande, uma adesão muito grande e um apoio muito grande. Portanto, é com alegria que vemos a continuação do projeto, é com muita satisfação que estamos aqui, que vemos tanta gente um sábado de manhã, de frio, aqui nesta sala que também não está assim muito aquecida, mas já está um bocadinho melhor, com tanta vontade e, portanto, é com muito gosto. E, de outros, parabéns a ti, ao clube, ao nosso clube, mas a ti que tens sido, de facto, grande obedecer o projeto. Parabéns pelo projeto, pela iniciativa, pela ideia, pela valorização deste património que é de todos, por envolverem as escolas, por envolverem a comunidade, por envolverem tantas, 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 tantas comunidades, juntas de freguesia dos concelhos, que confinam com o rio. Eu olho para esta imagem e vejo o rio em Ancião, uma imagem muito interessante porque desta vez ele tem água e que, em Ancião, temos esta particularidade de vermos o rio a maior parte do ano sem água. De qualquer forma, neste momento, está a correr em tomar água que também se vê em Ancião, porque ela, neste momento, está a correr em Ancião. Portanto, está a ver-se, em Ancião, neste momento, um espelho de água. tenho pena que os nossos Presidentes de Junta hoje não estejam presentes, eles certamente terão muito mais a acrescentar às riquezas que fazem parte, digamos assim, da paisagem do rio nas freguesias que confinam no Conselho de Ancião. Certamente, teremos outras oportunidades, até para os senhores Presidentes de Junta também apresentarem os seus projetos, as suas ideias e valorizarem aquilo que é o rio naquela zona de nascente que é a Ancião nos olhos de água. Dizer-vos que Ancião está envolvida neste projeto desde o primeiro momento e é com muito gosto e que cá estaremos para aquilo que for preciso. O Presidente António Domingos incumbiu-me, digamos, de dizer estas palavras, de dizer que estamos disponíveis para o projeto, para valorizar, para envolver os alunos para envolver os projetos de escola. Com certeza que eu passarei essa palavra também aos meus colegas e envolverei não só os técnicos mas também as escolas por via do Sr. Vereador da Educação que poderá apresentar projetos interessantes também às escolas e lançar outros desafios e por isso resta-me apenas dizer que Ancião orgulha-se muito de ser o início deste projeto tudo faremos para corresponder com aquilo que forem expectativas da valorização deste património e que mais uma vez o que posso dizer é que é um projeto muito importante que vai envolver certamente os alunos as comunidades e sensibilizar toda a humanidade digamos assim para este valor da água e o valor do património que é o rio e muito obrigado E eu hoje fiz questão também de estar aqui com os meus colegas no sentido de vos dizer obrigado porque o território é de todos e a natureza é de todos e é muito importante ter estes movimentos da sociedade civil para nos ajudarem nós autarcas a valorizarmos o nosso património no caso em concreto o nosso património natural e portanto aquilo que eu vim cá hoje dizer a todos vós e a todos aqueles que estão a acompanhar esta sessão é obrigado pelo vosso grande exemplo e naturalmente que nós enquanto autarquias temos de ter a responsabilidade de perceber quando estes projetos são acarinhados têm realmente uma razão de ser e nós temos que ajudar temos que apoiar e estamos ao vosso lado Pombalo e Tomara temos aqui alguns projetos que ainda vamos consolidar mais temos uma relação histórica com o Walden Pais que erigiu o nosso castelo o nosso castelo de Pombalo a nossa identidade portanto temos aqui uma relação muito próxima e lá um bocado falava com o Sr. Presidente de Câmara que temos que intensificar mais esta relação histórica e também temos o Rio e naturalmente que o Rio Navão apesar de no nosso concelho não ter a maior extensão o que é certo é que também temos aqui um carinho especial pelo Rio Navão e há outro o momento deste da apresentação deste projeto o momento da apresentação pública é um momento também muito importante é que foi precisamente nas margens deste rio que nós tivemos um dos piores incêndios dos últimos anos no nosso concelho e também no concelho de Orenho e no concelho de Alveiaz e também aquilo que for a mais-valia de nós podermos dizer às nossas crianças e jovens por intermédio das escolas aquilo que significa o Rio Navão e a forma como nós temos que tratar o Rio Navão e valorizar as suas margens e aquilo que é importância para a comunidade devolver o Rio às pessoas creio que esse é o grande objetivo acho que temos que estar alinhados neste desidrato que é um desidrato que é comum e da minha parte do município de Pomal disse temos tido uma proximidade muito grande e na semana passada tivemos um evento lá em Pomal uma conferência em que abordámos os desafios do Rio Arunca que é outra bacia do gráfico que também temos no nosso território e os companheiros de Tomás estiveram presentes e eu creio que há estas sinergias e esta relação de confiança entre as pessoas que nos permite dizer estamos juntos neste projeto e termino como comecei Pombal está aqui de alma e coração para abraçarmos juntos o Rio Navão em primeiro lugar começar por vos dar os parabéns porque nem sempre é fácil da sociedade civil saírem a este tipo de iniciativas e por isso nós temos que valorizar e agradecer isso porque vocês conseguiram fazer uma coisa que para nós nem sempre é fácil porque nós temos limites administrativos mais rígidos e vocês conseguiram juntar aqui 14 juntas de freguesia 5 municípios 2 distritos aqui num projeto que acho que todos entendemos como da maior mais-valia e da minha parte e penso que todos os que aqui estão vamos nos dedicar vamos apoiar naquilo que estiver ao nosso alcance para abraçar o Rio para abraçar também este projeto e torná-lo uma realidade o Pedro também falou há pouco na questão dos incêndios é algo que nos marcou que nos marcou a quase a quase todos aqui em Tomar nem tanto mas como como colegas de certeza que sofreram connosco as agruras desses dias entretanto também estamos a trabalhar com a APA e através do Fundamental num forte investimento nas linhas de água que foram afetadas e a principal foi o Rio Navão que o colega Dorei também já está com certeza nessas conversações a Ancião também portanto no próximo ano prevê-se que haja uma força de intervenção no Rio Navão nos seus afluentes e todas estas linhas de água que foram afetadas esta tristeza fica para trás vamos vamos focar-nos no futuro e em desenvolver em desenvolver este projeto no caso da Alvaiazra o Rio Navão diz-nos muito porque nós somos um concelho com muito poucas linhas de água nós costumamos dizer que temos muita água mas ela passa por baixo de nós nós estamos ali no maciço calcário e a água nessas nessas zonas tende a infiltrar-se e a poucas vezes vir à superfície mas vem e nós vamos tentar como dizia há pouco ali o senhor vereador Ancião vamos tentar que ela esteja mais tempo mais tempo à superfície para aproveitarmos para valorizarmos este território que tanto nos diz a mim muito em particular também me diz porque o Agroal foi a primeira instância a instância balnear que eu me lembro de ir com os meus pais passar dormir recordo com saudade o calor daquelas águas quando mergulha ficamos logo quentinhos ficamos logo a rir mas acho que sim eu lhe termino dando-vos os parabéns mostrando a total disponibilidade da Câmara de Alvaiazra para avançar com este projeto e depois se tiverem outros também que nos permitam trabalhar em rede em união é aquilo que se pretende e é para isso que nós estamos disponíveis muito obrigado a todos mas queria também aproveitando esta oportunidade primeiro agradecer ao Secretário Clube de tomar esta iniciativa porque como já aqui foi dito não é fácil nos dias de hoje conseguir juntar e congregar o interesse de 5 conselhos diferentes de 14 outras de freguesia e esta iniciativa em prol do Rio em prol do Rio de Abão acho que é muito interessante e importante e quanto mais não seja teve esse mérito de nos conseguir juntar a todos num projeto comum que eu acho que todos devemos abraçar e todos devemos respeitar depois também agradecer o facto de se terem lembrado desta iniciativa o Rio de Abão todo o Rio todas as linhas de água hoje como todos nós sabemos estão muito abandonadas para não dizer outra coisa e todos nós sabemos o quanto é importante para a sustentabilidade das terras dos locais as linhas de água nós como também já aqui foi dito pelo João tivemos também a infelicidade deste verão de termos quilómetros e quilómetros de linhas de água flageladas pelos incêndios temos muito trabalho para fazer temos também um acordo um protocolo com a APA no valor de cerca de 750 mil euros onde iremos recuperar estabilizar os taludes proceder à limpeza dessas linhas de águas que foram afetadas pelos incêndios e eu acho que isso também é um belo complemento para este projeto que aqui temos temos também aqui presente e portanto acho que temos aqui forma de poder também no nosso concelho e também nos vizinhos mas no nosso em particular de podermos recuperar todas as linhas de água do Nabão que atravessa o concelho e que foram como vos disse muito atingidas pelos recentes incêndios que tivemos no nosso concelho dar conta também que o Rotário Clube de Fátima também se associou e hoje não estão aqui porque sei que tinha outra atividade e justificaram também a sua ausência mas dizer também no nosso concelho que também vemos com muita satisfação que o Rotário Clube de Fátima se tem associado ao município de Iorém em diversas iniciativas ainda agora uma árvore natal solidária que está em Fátima onde todos os anos uma associação se associa ao Rotário e a verba que é angariada junto dessa árvore natal é para essa associação portanto também um aspecto solidário que é muito importante como também muito recentemente tiveram a oportunidade de construir ou de embelezar uma rotunda em Fátima junto à rodoviária uma rotunda que é muito interessante que simboliza a procissão das velas e que foi também uma iniciativa dos rotários que com o município também se associou e portanto queria aqui também deixar esta menção que os rotários da nossa região têm feito um trabalho meritório também em termos da sociedade civil em termos também públicos e isso deve também aqui ser realçado porque infelizmente cada vez há menos exemplos destes como aqui já foi dito com voluntariado e que é muito importante que seja feito e portanto muito obrigado pelo vosso trabalho e dizer-vos também mais uma vez que a Câmara de Orelha estará disponível como desde a primeira hora que nos foi apresentado do projeto para podermos colaborar convosco e também aproveitando aqui a presença dos presentes do Júnior de Freguesia também obviamente que a vossa ação no futuro também depois também é muito importante porque é muito importante construir mas depois também é muito importante preservar aquilo que vamos construir e a vossa ação também em conjunto com as Câmaras obviamente é muito importante para que possamos ter um rio mais limpo um rio mais saudável um rio mais sustentável que é aquilo que todos nós queremos muito singelo mas que abarca três dimensões que eu acho que quem idealizou o projeto nem imaginava até onde é que ele podia ir primeira dimensão a obrigação que todos nós temos de preservar os nossos recursos e neste caso estamos a falar do recurso água não é por acaso que os meus colegas presidentes de Câmara que falaram antes de mim falaram na questão dos incêndios porque efetivamente dos cinco municípios aqui presentes quatro foram duramente fustigados com os incêndios no atual ano e efetivamente também vimos aqui imagens o mar ainda não está não chegou a esse ponto mas vimos aqui imagens de que o rio está seco e portanto as alterações climáticas existem é certo mas também houve negligência por parte de todos e aqui somos todos porque a água é um bem de todos e todos nós somos cidadãos e não houve atuação e portanto este rio este rio este projeto tem esta primeira dimensão preservação de um recurso que é de todos e um recurso escasso segunda dimensão que também já aqui foi falada quer pelos senhores presidentes de Câmara quer pelos senhores presidentes de Junta o aproveitamento daquilo que são os recursos que cada território tem para a sua afirmação territorial associado ao rio estão a ser construídos um conjunto de trilhos sejam eles pedestres sejam eles de cycling sejam eles de lazer e que isto inserce precisamente naquilo que nós autarquias pretendemos que é dar uma outra dimensão ao nosso território afirmar o nosso território por um recurso que é nosso que é identitário nosso mas que capta turistas dinamizando assim aquilo que é a nossa economia local e portanto associado à obrigação que todos nós temos de preservar os recursos temos aqui uma dimensão económica e a terceira dimensão é uma dimensão educacional ou educativa mas que eu iria mais longe é uma dimensão de cidadania precisamente ligando àquilo que é a primeira dimensão ou seja temos todos nós enquanto cidadãos e se calhar as escolas e por isso é que as escolas também aqui estão envolvidas serão a primeira porta de entrada para alterar mentalidades e comportamentos as escolas estão aqui associadas ao projeto desde a primeira hora e portanto terminando exatamente como os meus colegas também o fizeram o município de Tomar obviamente que está empenhado como esteve desde o primeiro dia em trabalhar em conjunto com as juntas de freguesia com os rotários com os outros municípios porque só em rede é que nós conseguimos trabalhar o recurso não é meu não é vosso não é vosso é de todos e só em conjunto é que conseguimos trabalhar muito obrigada